Nós vamos agora de informações do setor policial, às 6h42, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega agora a trazer as primeiras informações da polícia pra gente. Albert Silva teve moto recuperada, teve moto furtada aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você! Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Terça-feira, temperatura caiu, viu? Bom, pelo menos nossa equipe aqui já tá sentindo, né, um pouco aí esse friozinho que tá chegando aqui entre as lagoas. E olha só Ana, daqui a pouco, antes da gente falar aqui das ocorrências, né, das últimas 24 horas, já começa a cair uma garoa, pelo menos aqui no centro da cidade, aqui na praça, na antiga Praça da Bandeira, Praça Rambistebit, então a gente já começa a ver o pessoal aí com blusa, né, o pessoal aí com casaco, portanto, nessa terça-feira, praticamente o friozinho chegou aqui. Mas agora falando das ocorrências das últimas 24 horas, vamos falar de furto, viu? Durante operação em blitz, realizada pela Polícia Militar no bairro Nossa Senhora Aparecida, os policiais realizaram a abordagem de uma moto, né, de uma Honda Bis, de cor preta, conduzida por uma menor de idade, e aí durante checagem, Ana, verificaram que a placa do veículo pertence a uma moto de cor branca, então não era da cor preta, era da cor branca, aí já chamou a atenção dos policiais. Primeiro, né, por a condutora ser menor, segundo, por a moto, né, já tá com características diferentes aí. Durante consulta no sistema, através de verificação do número de registro do motor, foi constatado que o veículo era produto de furto, e aí a condutora informou que adquiriu essa moto através de um aplicativo, né, através aí do Facebook, o aplicativo Facebook, pela quantia de 4 mil reais, ela foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficando à disposição da autoridade, portanto, tem que tomar muito cuidado, né, com a compra, porque, além dela ser menor, que acabou, que não poderia estar aí andando com a moto, né, porque não é uma pessoa habilitada, não é uma condutora habilitada, então, pronto, já tá cometendo aí já uma infração de trânsito. E aí, também, andando aí com uma moto, né, com características aí de produto de furto, portanto, foi para a Delegacia, vai ficar aí à disposição da Justiça para explicar direitinho aí para a autoridade policial de onde que veio essa moto aí, quem foi que vendeu para ela aí, para saber aí o paradeiro do respectivo dono aí dessa moto, que é produto de furto. Falando ainda sobre moto, Ana, dessa vez uma senhora de 68 anos também procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para registrar um boletim de ocorrência de furto. Segundo ela, ela tem uma propriedade no bairro Alto da Boa Vista. Essa propriedade que ela tem, essa residência que ela tem, ela vai pouco lá, né, ela pouco frequenta. Então, ela deixa a casa lá e, às vezes, uma, duas vezes na semana, ela vai até a residência. Na residência, a última vez que ela foi nessa residência foi na última quinta-feira, véspera de feriado, no dia 20. Aí ela retornou ontem para essa residência, Ana, e se deparou aí com a moto. A moto não estava mais, né, tinham furtado aí a moto. Ela disse que ao chegar aí na residência, ela constatou aí que os cadeados aí estavam danificados, estavam quebrados, a cerca também estava violada. Ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para registrar também o boletim de ocorrência do furto aí dessa moto. E ela não soube explicar quando que aconteceu aí esse furto, né, mas a última vez que ela foi até a residência foi na última quinta-feira, véspera de feriado. Então, ao retornar ontem, ela se deparou aí com a moto. A moto não estava mais na residência. Então, Ana, foi essas duas ocorrências aí envolvendo motos. Então, o pessoal tomar muito cuidado aí, porque, né, o pessoal aí está de olho, né, nas motos, são motos furtadas. De vez em quando, a gente sempre recebe informações aí de furto de moto. E daqui a pouco, a gente vai falar de furto de bicicleta. Então, o pessoal tem que ficar, tomar cuidado aí.